Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Carol Solberg, do vôlei de praia, magnetiza o fio dental e levanta o ânimo. A conhecida jogadora de vôlei de praia Carol Solberg, chamou a atenção de todos ao compartilhar uma série de fotos fascinantes em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a atleta exibiu o corpo sarado, enquanto praticava o esporte que a tornou famosa. O vôlei de praia. Com a biquíni fio dental marcante, Carol atraiu seus seguidores e levantou ânimo nas redes sociais. O biquíni fio dental acentuou suas curvas atléticas e transmitiu uma aura de confiança e poder. Seu talento. A postagem de Carol Solberg no Instagram rendeu uma torrente de elogios e admiração dos fãs. Além disso, o clima descontraído e animado dos jogos de vôlei de praia deu um toque especial às fotos e aumentou a agitação também nas redes sociais. Com sua contribuição autêntica e inspiradora, Carol Solberg mostrou sua versatilidade como atleta e como mulher. Ela transmitiu uma mensagem de força e resiliência, inspirando seus seguidores a valorizarem seu próprio ser e se engajarem nas atividades que amam.